É isso aí pessoal, domingo 6 de julho de 2014, final de tarde em Santos, DEC do Pescador, um lugar incrível, sempre para a gente ter aquele visual, né? Muito legal. Ali, Praia do Góes e a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. É isso aí pessoal, um grande abraço.